Com M, com A, com R, eu vou pro mar Levo um chapéu, um balde e uma pá Forminhas e um anzinho no bolsão Um sanduíche, uma fruta e pra beber Uma garrafa de água de cor Com M, com A, com R, eu vou pro mar Com M, com A, com R, eu vou pro mar Tem caracóis na beira do mar E um castelo muito grande vou fazer Vou desenhar coisas lindas na areia E entre onda e onda nadarei Com M, com A, com R, eu vou pro mar Com M, com A, com R, eu vou pro mar Um aviãozinho no céu vai voar Farei bolinhas de areia no mar Algum tesouro vou nos encontrar E uma foto com a mamãe e com o papai Com M, com A, com R, eu vou pro mar Com M, com A, com R, eu vou pro mar Com M, com A, com R, eu vou pro mar Com M, com A, com R, eu vou pro mar Com M, com A, com R, eu vou pro mar Com M, com A, com R, eu vou pro mar Com M, com A, com R, eu vou pro mar